Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai conferir o que veio na semana 52 do vitrine 3 de 2021. Acho que essa foi a última semana de 2021. Eu não lembro exatamente, né? Essa caixinha chegou ontem dia 6 de 1 de 2022, mas como ela chegou à noite, pra gravar é meio ruim, né? Por conta da claridade. Então, eu abri, conferi, né? Dei uma olhada e agora vamos abrir aqui junto com vocês pra gente ver o que veio. Gente, ó, eu pedi dois kits pra pronta entrega. Essa caixinha aqui foi algumas coisas que eu não tinha pedido na semana anterior. Aí eu peguei essa daqui, é coisa mais pra pronta entrega. Eu acho que aqui não tem nada de cliente, é só pronta entrega mesmo, tá? Aí eu pedi esse gatinho aqui. Olha que coisa mais linda, veio o kit dele, veio o kit da Mimi, o pratinho, veio o pratinho, o copinho e os talheres. Gente, olha que coisa linda, muito, muito fofo, lindo, tô apaixonada por ele. Com esse tom de rosa, muito lindo, né? Veio o pratinho. Veio também o do Mickey. Gente, olha que lindo. Tô tentada pra pegar parto, mas a Arthur já tem suficiente. Então, eu deixei pra pronta entrega, tá? Tá disponível pronta entrega, olha que lindo. Também veio o copinho e os talheres, tá aqui embaixo, que é pro que a gente vê. Veio essa tigelinha, essa criativa de 600ml. Ó, também tá disponível pronta entrega. Eu pedi amassador também. Ele é ótimo pra fazer purê, viu? Purê pra desfiar a carne, tem muitas funções. Então, peguei um também pra pronta entrega. Peguei essa daqui, essa daqui é minha. Que é a de paçoca. Paçoca é do Brasil. Pra falar a verdade, eu não gosto de paçoca, mas eu peguei ela pra minha coleção da linha Bistrô. E eu não posso colocar outra coisa, né, gente? Eu posso até só colocar paçoca, eu posso colocar outra coisa. Ela equivale a 1.7 litros. A tampa cor amarela, aquele amarelo mais aberto, né? Aquele amarelo clarinho é o amarelo mais aberto. Da mesma cor da de queijo ralado. Então, peguei ela pra minha coleção. Paçoca é do Brasil. Peguei também essas fofuras, gente. Que coisa linda. Eu vendi uma dela. E peguei duas. Eu não sei se fica com uma. Pra mim. A mini queijo de smart. Gente, ela é muito linda. Eu tenho a maior. Pra pronta entrega. E peguei essa. Depois eu vou fazer foto. E postar lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá. Arroba Iris e Ali Consultora. Gente, olha que coisa fofa. Muito linda mesmo. Dá pra você usar dos dois lados, ó. Eu peguei duas. Duas pra pronta entrega, né? Não sei se vou ficar com uma. Não sei se eu tô pensando aí, ó. Aqui pra você usar do lado, né? Quando o queijo escorrer, algum soro. Você coloca desse lado que não vai sujar a sua geladeira. E aqui pra queijo mais seco. Tá vendo? Gente, ela é muito fofinha. Muito linda mesmo. Olha a coisa linda. Esse tom nesse maçá. Ela tá muito top. Muito top mesmo. Ó, pedi duas. Pra pronta entrega. Pedi também pra pronta entrega. Essas maravilhosas. Essas eco-tups. De um litro na cor. Ela é um vinho, gente. Mas... É a que vem escrito púrpura. Tá? Na cor púrpura. Ela é um vinho mais clarinho. Tá? Vieram três delas de um litro. Uma, duas, três. Então tá disponível aí pra pronta entrega. Cada uma custa R$71,90, tá? Eu vendi uma e pedi mais três pra pronta entrega. Olha aqui os talheres da Minnie. Eu vou fazer foto. Vou postar lá também no Insta, tá? Ó, vou ver que tem a cabeça aqui da Minnie, ó. Gente, olha que graça. Tá muito fofo esse kit, sério. Vem a colher e o garfinho. A colher e o copinho. Olha. Ele vem com duas tampas. Uma com bico. E a outra pra viagem, tá? Levem minha unha aí que não deu tempo de fazer. Eu não lembro quantas ml. Deixa eu ver aqui. Acho que é 200 ml. Isso, 200 ml. Tá? É ótimo esses copinhos. Ótimo. Maravilhoso. Gente, é muito lindo. Muito lindo mesmo, ó. Desse lado tem uma estampa. Desse lado tem outro. Mini Baby, né? E aqui tem o Mickey Baby. Olha, gente. Que copo fofo. Gente, tô apaixonada. Muito apaixonada. Sério. Eu gosto muito da estampa do Mickey. Ó. E também vem com duas tampas. Ó, esse copo aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? A tampa com bico. A tampa com bico. E a tampinha pra transporte. 200 ml também. E tá disponível. Pronto. Entrega. E aqui os talheres. Olha que fofo. Ó, o Mickey. Esse aqui é o Mickey com lacinho, né? Deveria ver se é o lacinho. Que é o Mickey. Ah, entendi. A colher é a Minnie, a azulzinha. E o garfo é o Mickey. Ó. O rosa também é assim. A colher é a Minnie. E o garfo é o Mickey. Sem o lacinho. Olha que lindo. Gente, meu. Tá horrível. Meu Deus do céu. Peguei também essas pazinhas. Que eu coleciono. Essas duas tá vendida. Eu sempre coloco de brinde. Quando a cliente compra a partir de R$49,90. Eu sempre coloco um brinde. Um mínimo, né? Geralmente é isso. O medidor. O separador de gema. A partir de cima eu coloco o espremedor. É descanso de colher. Enfim. Essas duas tá vendida. Então já foi pedido de cliente. E eu fiquei com uma. Porque, ó. Essa cor é muito linda. Eu ainda não tenho na minha coleção. Ele é um lilás bem clarinho. Tá um tom de rosa. É um tonzinho de rosa. Mas é um tom, assim, já puxando pro lilás, sabe? Pessoalmente. No vídeo ele tá bem rosa. Bem rosa mesmo. Mas ele é puxando um tonzinho pro lilás. Eu não tenho dessa ainda. Vou ficar com uma pra minha coleção. Eu coleciono a linha Bistrô. E essas pazinhas de pâté. Gente, elas são maravilhosas pra pâté. Pra misturar alguma coisa pouca. Pra passar manteiga. Pra passar... É... Requeijão. Cremoso. É muito, muito boa mesmo. Adoro. É... Veio esse cupcake aqui que eu abri. Esse cupcake já tá vendido. Gente, olha que coisa mais fofa. É um mimo. Um mimo. Pra colocar na lancheira. Tá muito fofo. Muito lindo mesmo. Esse de cliente. Já vendido, né? Tá vendido. E veio... Essa daqui. Eu tinha pegado uma pra pronta entrega. Mas acabei ficando. Porque achei muito, muito linda. Aí peguei outra. Ó. Basic line. Basic line. Acho que é isso. Basic line de 5 litros. Mãe ali fechou na porta. Gente, ela é muito linda a cor dela. Olha essa cor. Tá muito top. Muito top mesmo. Ó. É de 5 litros. Vai a geladeira, tá? Pra você organizar aí sua geladeira. Pra você guardar suas coisas, né? Eu geralmente gosto de guardar assim. Ou fruta. Ou pão. Né? Que eu não uso todo. Eu coloco o pão aqui dentro. Pra não colocar nem bolsa dentro da geladeira. Então, eu coloco isso. É... Pão. Bolo. É... Aqueles bolos que é pé de moleque, né? Aqui eu conheço como pé de moleque. Aqueles que são compridinhos. Então, eu coloco isso. Eu gosto muito de organizar a geladeira com ela. Porque ela cabe bastante coisa. Muito linda essa cor, tá? Ela tá disponível pra pronta entrega no valor de... 87,90. Ela é de 5 litros. Cabe bastante coisa. Então... Caixinha vazia. É isso, gente. Ó. Aqui tá a minha notinha. Tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever. Deixa seu comentário também. Me segue lá no Instagram. Arroba Iris e Ale Consultora. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Eu fiz pedido na semana 2. Agora do Vitrine 1. E... Depois eu posto pra vocês. Muita coisa linda por aí, viu? Muita coisa linda mesmo. Gente, aproveita. Jeitozinha. Tá na promoção. Por apenas R$19,90. Aproveita e me chama lá no Instagram. Lá tem o link do meu WhatsApp. Você pode falar comigo e fazer seu pedido, tá? Cheiro, gente. Abraço e até o próximo vídeo.